Boa tarde galera, como falei pra vocês ontem, estamos aqui hoje em Balsa Nova, em frente à biblioteca municipal, onde vai ser a inauguração do nosso projeto. Um espaço bem bacana pra receber as crianças, esperamos vocês. Vamos aguardando pra começar a inauguração. Bastante gente já na inauguração aqui. Música 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 Música